Glória a Jesus, graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, mas graças damos a Deus que nos dar a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Honras e glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos diante da Tua presença, na presença do Deus forte, na presença do Deus Pai, na presença do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor Pai, perdão dos nossos pecados, por gestos, atitudes, obras, palavras, pensamentos, olhares, tudo quanto, Senhor Jesus, temos feito, Senhor, e praticado, que tem, Senhor, entristecido o Teu Santo Espírito, meu Deus. Senhor Jesus, santifica-nos em verdade, pois a Tua Palavra é a verdade, Senhor, santifica-nos, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, lava-nos, Senhor Jesus, e verdadeiramente seremos limpos, Senhor, meu Pai, enche-nos, Senhor, meu Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua virtude, Senhor, troca, Senhor Jesus, as nossas vestiduras, enche-nos, Senhor, meu Pai, da Tua misericórdia, Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, todos os meus irmãos, que estão comigo, Senhor, dentro, Senhor Jesus, deste clamor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor, meu Deus, senhores, anciões, Senhor, vidas, meu Pai, que têm sido, Senhor, atraídas, direcionadas, Senhor, conduzidas pelo Teu Santo Espírito, e estão comigo, Senhor, em oração. Estão comigo, Senhor, meu Pai, buscando a Tua presença, Senhor Jesus, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, meu Pai, Senhor, alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua bondade, meu Pai, alcança-nos, Senhor, meu Deus, através da autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai, Senhor Jesus, cremos, Senhor, meu Deus, no poder da oração, nós cremos, Senhor, meu Pai, e porquanto cremos, Senhor, é que estamos aqui, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, meu Pai, rogando a Tua grandeza, perseverante na Tua presença, invocando o Teu poderinho, invocando, Senhor, meu Pai, a Tua presença, Senhor Jesus, Senhor, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida dos meus irmãos, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a causa dos meus irmãos, eu apresento, Senhor Jesus, o projeto, o sonho, eu apresento diante do Teu altar, Senhor, a vida de cada uma destas pessoas, Senhor, que tem sido, Senhor, que tem sido, Senhor, alcançada pelo Espírito Santo, que tem sido, Senhor, alcançada pelo poder de Deus, que tem sido, Senhor, meu Deus, atraída, Senhor, pelo Espírito Santo, meu Pai, Senhor, ajuda, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, Pai, eu apresento diante da Tua presença, os pedidos de oração, pedidos, Senhor, diversificados, pedidos, Senhor, variados, Senhor, meu Pai, pedidos, Senhor, Jesus, que tem sido depositados, Senhor, Jesus, no altar, que tem sido colocados, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, diante da Tua face, diante do Teu poderio, diante da Tua grandeza, oh, Espírito Santo, que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos, Senhor, meu Deus, esta comunhão, que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos, Senhor, Jesus, a convicção, a certeza, Senhor, meu Pai, comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, e estamos certos, Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, estar bem atento, Senhor, meu Deus, para este clamor, é o Senhor, meu Pai, que estar, Senhor Jesus, ah, Senhor, bem atento, Senhor Jesus, na oração deste irmão, na oração desta irmã, Senhor, meu Pai, e é o Senhor, meu Deus, que está trabalhando, Senhor, em favor da causa dos meus irmãos, oura, camassui, que lebon, de rebandabia, xergui, mantio, de plai, anjopia, xe, de plai, a subi, canta, arábia, ergui, ande, rebou, de rebandabia, em nome do Senhor, meu Pai, estende, Senhor, meu Deus, a Tuas mãos, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, que estão, Senhor Jesus, ah, Senhor, entrando, Senhor, na dimensão da fé, entrando, Senhor, meu Pai, diante do Teu altar, entrando, Senhor, meu Deus, Senhor, em súplica, em clamor, meu Pai, na Tua presença, se humilhando, Senhor Jesus, na Tua presença, rogando, Senhor, meu Pai, a Tua grandeza, oura, camassoubia, xam, de canta, subi, comenebia, xergui, mantio, de plai, a subia, xergui, ande, canta, sorbia, laracai, andjou, de camassoubia, ande, clama, nubinicam, darábia, xe, que lebon, de rebou, de rebandabia, em nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, meu Deus, nós cremos, Senhor, cremos, Senhor, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Pai, vai de encontro aos meus irmãos, Senhor Jesus, entra, Senhor, com providência, sobre esta petição, entra, Senhor, meu Pai, com providência, sobre esta causa, entra, Senhor, meu Deus, com providência, Senhor, na causa dos meus irmãos, Senhor, pessoas, meu Pai, que estão levantando nas Tuas mãos, peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, Senhor, número de processo, Senhor, meu Deus, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão rogando ao Senhor, porque sabem, Senhor, meu Deus, e creem, Senhor, meu Pai, a Senhor, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, Senhor, meu Pai, no grande agir do Senhor, Senhor, porquanto, Senhor, a Tua Palavra vai nos dizer, que a oração de um justo, pode muito nos Teus efeitos, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, esta multidão, Senhor, meu Pai, multidão de justos, Senhor, meu Deus, Senhor, aquele, Senhor, homens e mulheres, que foram justificados, Senhor, meu Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, lavados, remidos, Senhor, meu Deus, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue, Senhor, Senhor, meu Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, aos meus irmãos, Senhor, Senhor, todos os pedidos de oração, pedidos, Senhor, meu Deus, diversificados, pedidos variados, Senhor, meu Pai, Senhor, eu reconheço, meu Pai, a minha limitação, Senhor, sou homem, Senhor Jesus, limitado, Senhor, meu Pai, mas estou aqui, Senhor, debaixo de uma responsabilidade, e aqui estou aqui, Senhor, meu Pai, debaixo da autoridade do Espírito Santo, estou aqui, Senhor, meu Pai, orando por vidas, intercedendo no nome do Senhor Jesus Cristo, rogando a tua grandeza, porque eu creio, Senhor, meu Pai, no poder, na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, enquanto, Senhor, estamos invocando a tua grandeza, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está operando, é o Senhor que está manifestando a tua grandeza, manifestando o teu poder, alcançando vida, Senhor, meu Pai, através da autoridade daquele que é perfeito, daquele que é poderoso, daquele que é inerrante, daquele que tudo vê, daquele que tudo contempla, daquele que tudo enxerga, o Deus que tudo sabe, o Deus que sonda pensamento, o Deus que esquadrilha a coração, e nós lhe pedimos, Senhor, meu Pai, Senhor, testifica, Senhor, meu Deus, a tua presença, Pai, uma vez mais, eu lhe peço, Senhor, me direciona, Senhor, através, Senhor, meu Pai, do teu Santo Espírito, me impulsionando, Senhor, através do poder do Espírito Santo, colocando-me, dirigindo, Senhor, as palavras, Senhor, meu Deus, na minha boca, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que estas palavras, Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, alcançar vidas, e que uma vez mais, Senhor, o teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado, cultuado, celebrado, aplaudido, Senhor, meu Pai, Senhor, testifica a tua presença, meu Pai, ajuda esta pessoa, olha aí, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, Senhor, meu Pai, que estão, Senhor, rompendo em fé, que estão comigo, progredindo, que estão comigo, perseverantes, que estão comigo, Senhor, perseguindo na tua presença, porquanto, Senhor, foram, Senhor, alcançados pelo Espírito Santo, e foi, Senhor, meu Pai, o teu Santo Espírito, que ativou a fé deste irmão, foi o teu Santo Espírito, Senhor, que ativou a fé desta irmã, e que tem levantado, Senhor, homens e mulheres, Senhor, meu Pai, que tem, Senhor, convocado, homens e mulheres, para oração, para peleja, para batalha, para o confronto, Senhor, meu Deus, porquanto, Senhor, estamos aqui, Senhor, meu Pai, em peleja, batalha, estamos, Senhor, diante do teu altar, invocando a tua grandeza, Senhor, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, pessoa, Senhor, que estão aqui comigo, Senhor, meu Pai, pessoa, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, lutando, Senhor, lutando pela tua bênção, lutando, Senhor, meu Deus, pelo teu projeto, lutando, Senhor, meu Pai, pela tua família, oracaba, sorga, lubinicanta, arábia, xerguimantio, deplagandiobia, xandecanto, dicanta, suricalabandarabia, ergian, derrebou, derrebandabia, em nome do Senhor, meu Pai, pessoa, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, com propósitos, estabelecidos, meu Pai, diante do teu altar, homens e mulheres, Senhor, meu Deus, que estabeleceram um propósito, Senhor, meu Pai, que muito agradou o teu Santo Espírito, Senhor, um propósito, Senhor, meu Pai, diante do teu altar, Senhor, e estão, Senhor, lutando, pelejando, Senhor, meu Pai, marchando e dando glória, Senhor, na tua presença, Senhor, meu Deus, e eu lhe peço, Senhor, meu Pai, entra com providência, testificando a tua presença, tocando nesta pessoa, tocando neste irmão, tocando nesta pessoa agora, Senhor, meu Deus, a tua palavra vai nos dizer que estes sinais seguirão aqueles que crerem, Senhor, meu Pai, aqui está, Senhor, meu Deus, homens e mulheres, que estão, Senhor, meu Pai, vaga avançando na tua presença, homens e mulheres, que estão, Senhor, meu Pai, entrando na dimensão da fé, entrando, Senhor, meu Pai, tocando no teu manto, tocando na tua orla, Senhor, meu Deus, estamos em guerra, estamos, Senhor, meu Pai, em peleja, estamos em batalha, Senhor Jesus, e temos a ciência, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que peleja por nós, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor, em favor daqueles que em ti confiam, é o Senhor, meu Pai, que está manifestando a tua grandeza, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor Jesus, por divina misericórdia, Senhor, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o Senhor me permite chegar, aonde o Senhor me leva, através das ondas sonoras desta transmissão, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, porquanto, Senhor, nós não estamos aqui, fazendo menção, em nome de homens, não estamos aqui, Senhor, meu Pai, invocando, Senhor, meu Deus, nome, Senhor, de homens, mas nós estamos aqui, Senhor, firmes, estabelecidos, diante da tua presença, com uma fé, inabalável, na tua presença, Senhor, fazendo menção, através da autoridade, daquele que é santo, fazendo menção, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, uns confiam, em carros e cavalos, tomam posse, de arcos e flechas, mas nós estamos aqui, fazendo menção, no nome do Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, invocando a tua grandeza, invocando o teu poderinho, invocando, Senhor, a tua majestade, porquanto, Senhor, nós cremos, Senhor, meu Pai, no Deus que opera, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que opera milagre, nós cremos, Senhor, meu Pai, cremos, Senhor, porquanto, a tua palavra, vai nos dizer, meu Pai, que estes sinais, seguirão aos que crerem, Senhor, meu Pai, Espírito Santo, ativa, Espírito Santo, ativa a fé desta pessoa, agora, para receber o milagre, para receber a cura, para receber a libertação, toca nesta pessoa, ativa, Espírito Santo, a fé deste irmão, a fé desta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, liberta esta pessoa, Senhor, desta doença, liberta esta pessoa, desta depressão, liberta esta pessoa, desta ansiedade, liberta esta pessoa, Senhor, deste espírito de enfermidade, liberta, Senhor, meu Pai, toca nesta pessoa, eu crego, Senhor, meu Pai, nós cremos, Senhor Jesus, e porquanto cremos, é que estamos aqui, meu Pai, orando, Senhor, invocando a tua presença, porquanto, Senhor, é a tua presença que cura, é a tua presença que liberta, é a tua presença, Senhor, que desmancha as sobras do maligno, é a tua presença, meu Pai, que opera milagre, é a tua presença, Senhor Jesus, que opera coisas lindas, na vida daquele que crê, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, alcança, Senhor, alcança, Senhor, meu Pai, alcança esta pessoa, corra, alcança, Senhor, meu Deus, otorga, Senhor, otorga esta vitória, sentença e esta cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor, meu Pai, abre, Senhor, a janela do céu, abre, Senhor, Jesus, as janelas do céu, Senhor, meu Pai, a Senhor, estende, Senhor, a tuas mãos, Senhor, a tua palavra vai nos dizer que as tuas mãos, não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravado, para que não possa, Senhor, escutar, Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor, porquanto, meu Pai, estamos, Senhor Jesus, nos humilhando, diante da tua presença, estamos, Senhor, descendo, quantas pessoas estão com as tuas mãos levantadas, para o alto, Senhor, meu Pai, se rendendo, diante do Senhor, se rendendo, Senhor, meu Pai, se colocando 100% na dependência do Espírito Santo, se colocando 100% na dependência do Deus Trino, na dependência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, Senhor, somos completamente dependentes do Senhor, porquanto a tua palavra vai nos dizer, sem mim, nada podeis fazer, Pai, opera, Senhor, meu Deus, opera, Senhor, em favor da causa do meu irmão, abre esta porta, quebra, Senhor, meu Pai, quebra, Senhor, Jesus, toda corrente, quebra, Senhor, este ferrolho, quebra, Senhor, este cadeado, quebra, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, meu Deus, esta obra maligna, Senhor, que está prendendo esta pessoa, que não deixa, Senhor, esta pessoa ser feliz, que não deixa, Senhor, esta pessoa prosperar, que não deixa, Senhor, meu Pai, esta pessoa, Senhor, progredir na tua presença, mas o sangue de Jesus tem poder, oura camassorga, laracanto de canta subnabia, xergui mantu de praia angiobia, xergui ande canta suri calabandarabia, xande canto de clama numinicandarabia, ergui mantu de praia súpia, xei que lebou um terreban de rebandabia, ergui micanto de canta sorga, xande rebou um terreban dabia, xande rebou um terreban dabia, Senhor, meu Deus, testifica, Senhor, meu Pai, testifica a tua presença, testifica a tua grandeza, testifica, Senhor, meu Pai, a tua presença, entra, Senhor, dentro desta casa, agora, Senhor, liberta esta pessoa, liberta, Senhor, meu Pai, entra, Senhor, dentro deste quarto, entra, Senhor, dentro deste apartamento, Entra com providência dentro desta sala Entra com providência aonde o Senhor nos leva Através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe peço Senhor para a testificação e glória do teu santo nome Senhor testifica a tua presença Faz esta pessoa sentir, faz esta pessoa reconhecer A presença do Deus forte, a presença do Deus poderoso A presença do Deus que é grande A presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó Senhor meu Deus manifesta a tua grandeza Ora a camassu e canta a sobia Laracanto de randerebou de rebandabia Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor estende as tuas mãos Senhor Senhor meu Pai é o Senhor meu Deus que opera de perto e de longe Enquanto a igreja ora o Senhor trabalha no meio da igreja Enquanto a igreja ora o Senhor manifesta a tua grandeza Senhor repreende esta angústia Repreende Senhor esta tristeza Repreende Senhor este cansaço Repreende Senhor esta fadiga Repreende Senhor meu Pai Esse desânimo Senhor que está prendendo esta pessoa Olha aí Senhor quantas pessoas estão enfraquecidas Quantas pessoas estão sem força Quantas pessoas estão desanimadas Quantas pessoas estão Senhor meu Pai Presa Senhor Mas o sangue de Jesus tem poder Queima Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Toca nesta pessoa Ora a camassume e canta a rábia Toca Senhor meu Pai Quebra Senhor esta obra maligna Liberta esta pessoa Senhor meu Pai Testifica a tua presença Liberta agora Senhor meu Pai Toca Senhor Toca neste ouvinte Toca neste irmão Toca nesta irmã Toca Senhor meu Pai Entra com providência Faz um reboliço Senhor Dentro desta casa Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai A coberta com teu sangue A coberta com teu sangue Senhor meu Deus Todas estas pessoas Que estão comigo agora Senhor Dentro deste clamor Dentro desta oração Manifesta a tua grandeza Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor os demônios Não podem resistir A presença do Espírito Santo Satanás tem que bater em retirada Tem que recuar Tem que retroceder Tem que bater em retirada Porque o sangue de Jesus tem poder Queima Senhor meu Pai Queima com poder da tua glória Que coisa linda Senhor É sermos direcionados Na oração pelo Espírito Santo É sentir a tua presença É saber que o Senhor está conosco É saber meu Pai Enquanto a igreja está orando O Senhor está guerreando Enquanto a igreja está clamando O Senhor está operando Enquanto a igreja está buscando Enquanto a igreja está marchando Enquanto a igreja vai avançando O Senhor vai pelejando O Senhor vai pelejando Senhor eu lhe peço agora meu Pai Guerreia Senhor Esta guerra deste irmão Guerreia meu Pai Guerreia a guerra desta pessoa Guerreia a guerra deste irmão Olha aí Pai Quantas pessoas estão em guerra Quantas pessoas estão em peleja Quantas pessoas estão em batalha E não é batalha terrena É batalha espiritual O sangue de Jesus tem poder É guerra É guerra nas regiões celestiais É o Senhor meu Pai Que vai pelejando Chá da caba subi cantarabia A rabacai anjou Rabacanto de clama nubinabia Chê de play anjubicom de rebandabia Xergui manchou de play anjoubia Chande canta tacai a sé Ora camanjoubia Xergui manchou de rebandabia Chá da caba subi cantarai Ora camassou de clablai Chequemom Ribini canta sui canta rabia Anderrebou de rebandabia Chande rebê de rebandei Ora camanjou de clama Suri canta rabia Em nome do Senhor meu Pai Entrega Senhor Entrega esta vitória Abre esta porta Entrega Senhor meu Pai Olha aí Senhor Quantas pessoas meu Pai Estão pedindo ao Senhor Uma porta aberta E o Senhor já está otorgando chave Chave que abre porta Chave que tem todos os segredos Porquanto Senhor É o Senhor Que tem a chave de Davi É o Senhor Que abre porta E ninguém fecha É o Senhor Que fecha a porta E ninguém abre É o Senhor meu Pai Que tem a chave de Davi Levanta tua mão Porque Deus está operando Porque Deus está operando Levanta Levanta Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta tua mão Toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Senhor Trabalha Senhor Na vida desta pessoa Aquilo que Satanás fechou Está sendo aberto Está sendo aberto Aquilo que Satanás trancou Está sendo agora queimado Pelo poder da glória do Senhor Jesus Cristo Porquanto é o Senhor Que tem toda autoridade É o Senhor que tem todo poder É o Senhor meu Pai Que quebra ferrolho É o Senhor meu Deus Que quebra as obras de Satanás É o Senhor que destrói correntes É o Senhor que quebra Senhor meu Pai As investidas do maligno Senhor meu Pai Olha aí Pai Em nome do Senhor Abre a porta para esta pessoa Honra o teu servo Honra Senhor A tua serva Honra Senhor meu Pai Este ungido Honra Senhor meu Deus Alegra Senhor O coração desta pessoa Alegra Senhor meu Pai O coração deste ouvinte Alegra Senhor meu Deus Senhor Eu não conheço esta pessoa Eu não sei meu Pai O que esta pessoa precisa Eu não sei Senhor O que esta pessoa Está buscando Senhor meu Pai De ti Mas o Senhor é poderoso É o Senhor Que sonda pensamento É o Senhor que enxerga O oculto O profundo O escondido É o Senhor meu Deus Que está na direção Em nome do Senhor meu Pai É a LACAVA SUB e canta A RÁBIA Toca nesta pessoa Toca nesta pessoa Renova Senhor meu Deus Renova este irmão Renova esta irmã Batiza Senhor meu Pai Batiza com teu Espírito Santo Batiza Senhor meu Deus Espírito Santo Alcança esta pessoa Espírito Santo Alcança esta pessoa Espírito Santo Toca nesta pessoa Renova esta pessoa Fortalece este ouvinte Fortalece este irmão Fortalece este obreiro Fortalece este cooperador Fortalece este pastor Fortalece este missionário Fortalece este evangelista Fortalece Senhor Homens e mulheres Levanta Senhor meu Pai Com autoridade e poder Senhor meu Pai Derrama Senhor Porção dobrada do teu Espírito Santo Derrama Senhor meu Pai Porção dobrada do Espírito Santo Senhor eu creio Senhor meu Pai Senhor Quantas pessoas Senhor Estão caídas Quantas pessoas retrocederam Quantas pessoas Se apostataram da fé Quantas pessoas recuaram Quantas pessoas Se enfraqueceram Mas eu creio Senhor meu Pai Que o Senhor O susterar Que o Senhor Alcança estas pessoas E com as tuas fortes mãos O Senhor Não os deixará prostrado Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Senhor meu Deus Com providência Olha quantas pessoas Eram Senhor meu Pai Usadas pelo teu Santo Espírito Quantas pessoas Senhor meu Pai Tinham Senhor meu Pai E eram Chega Senhor Jesus Do teu Espírito Santo Mas estão Senhor meu Pai Prostradas Estão Senhor meu Pai Estacionadas Estão Senhor Entristecida Entristecida Mas o sangue de Jesus Tem poder Pai Alcança Senhor Alcança esta pessoa Que por um motivo Ou outro Senhor Se distanciou Senhor Alcança Senhor Resgata Senhor meu Pai Olha aí Pai Quantas pessoas Estão lutando Senhor Mães Que estão lutando Pelos teus filhos Olha aí Senhor meu Pai Olha aí Senhor Este ouvinte Olha aí Senhor O clamor desta pessoa Esta pessoa Está prostrada Na tua presença Quanto Senhor meu Pai Estão ajoelhados Homens e mulheres Que estão lutando Pela tua casa Lutando Pela tua família Este jovem Que era uma bênção Senhor Na tua presença Mas se afastou Está no crime Está no tráfico Está nas drogas Está na prostituição Quantas pessoas Senhor meu Pai Se afastaram Se distanciaram Foram decepcionadas Senhor No evangelho Mas o sangue de Jesus Tem poder meu Pai Cobre Senhor Cobre estas pessoas Com teu sangue Cobre Senhor meu Pai Cobre estas pessoas Com teu sangue Repreende Senhor O espírito da morte Repreende Senhor meu Pai Esse espírito maligno Repreende Senhor meu Deus As obras do diabo Ora Camassuricanta Arábia Queima Senhor meu Pai Liberta Senhor meu Deus Vida Senhor meu Deus O sangue de Jesus Tem poder Entra Senhor meu Pai Entra com providência Senhor meu Deus Eu não sei Senhor O que esta pessoa precisa Eu não sei meu Pai O que este irmão precisa Eu não sei Senhor meu Pai Qual é o pedido Qual é a petição Eu não sei Senhor meu Deus O que esta pessoa Tem apresentado no altar Eu não sei Senhor meu Pai O que esta pessoa Tem colocado na tua presença Mas o Senhor sabe O Senhor contempla Eu lhe peço em nome do Senhor meu Pai Entra com providência Nesta causa Entra com providência Senhor Olha aí Senhor meu Deus Quantas pessoas Estão sendo injustiçadas Quantas pessoas Estão sendo humilhadas Quantas pessoas Têm sido desprezadas Quantas pessoas Senhor meu Pai Estão clamando ao Senhor Por socorro Quantas pessoas Meu Pai Estão invocando a tua presença E clamando ao Senhor Por justiça Para que o Senhor Faça justiça Senhor Contra os vossos adversários E o Senhor É poderoso É o Senhor Que é o nosso advogado É o Senhor meu Pai Que advoga Nossas causas É o Senhor Que é o nosso juiz É o Senhor meu Pai Que está trabalhando Em favor da vida Dos meus irmãos Senhor Entra com providência Estende Senhor Jesus A tua destra Da justiça E opera justiça Na vida desta pessoa Opera justiça Na vida deste irmão Opera justiça Na vida Senhor Deste Senhor Desta Senhora Entra com justiça Na vida Senhor Deste ouvinte Senhor Quantas pessoas Senhor meu Pai Estão sendo injustiçadas Senhor Jesus Mas é o Senhor meu Pai Que está trabalhando Senhor meu Deus Entra mesmo Senhor Com providência Na causa dos meus irmãos Honra Senhor Jesus Honra o teu servo Honra Senhor Honra a tua serva Entra com providência Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Olha aí Senhor Pessoas Que estão Senhor Sendo vítimas Senhor Vítimas meu Deus De obras de macumbaria Vítimas Senhor De obras de feitiçaria Pessoas meu Pai Que estão sendo atormentadas Por obras malignas Pessoas Senhor Que estão sendo Senhor Vitimizadas Por investidas Setas Dardos Flechas Lança Senhor meu Deus Eu lhe peço Senhor Eu creio Senhor meu Pai Segundo o teu querer E a tua vontade Que enquanto a igreja Que enquanto a igreja está orando Senhor O Senhor é poderoso Para curar esta pessoa O Senhor é poderoso Para libertar esta pessoa Senhor Senhor Nós sabemos Senhor meu Pai Que estamos aqui E esta obra Não é obra de homem Não é homem que cura Não é homem que liberta Não é homem Senhor meu Pai Que faz alguma coisa É o Senhor que opera por bondade É o Senhor que opera por misericórdia É o Senhor que opera Por quanto o Senhor é poderoso Em fazer todas estas coisas E eu lhe peço agora Senhor Testifica Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Dentro desta casa Glorifica o teu nome Na vida deste irmão Glorifica Senhor O teu nome Glorifica o teu nome Curando Glorifica o teu nome Libertando Glorifica o teu nome Senhor meu Pai Transformando esta pessoa Glorifica Senhor meu Pai Glorifica o teu nome Dentro desta casa Glorifica o teu nome Senhor Dentro Senhor meu Pai Deste comércio Glorifica o teu nome Dentro deste hospital Glorifica o teu nome Dando livramento Senhor meu Pai Glorifica o teu nome Dentro deste presídio Glorifica o teu nome Senhor Dentro deste centro De recuperação Senhor meu Pai É o Senhor meu Deus Que tem poder E eu lhe peço Em nome do Senhor meu Pai Brada Senhor Jesus Brada com autoridade Liberta esta pessoa Agora Olha aí Senhor Quantas pessoas Estão emacumbadas Quantas pessoas Estão Senhor Possessas de demônio Quantas pessoas Estão sendo atormentadas Por espíritos malignos Olha aí Senhor Quantas pessoas Estão com a tua vida Toda amarrada Quantas pessoas Estão com a tua vida Toda trancada Quantas pessoas Estão sendo perturbadas Por espíritos imundos Quantas pessoas Senhor meu Pai Estão sendo Senhor Escravizadas Por legiões Potestades Principados Senhor meu Deus Legiões de demônios Que estão oprimindo Esta pessoa Pessoa Senhor Que estão Senhor meu Pai Toda presa Toda trancada Toda amarrada Senhor meu Deus Por obras de Satanás Mas o sangue de Jesus Tem poder Quebra Senhor meu Pai Vai jogando por terra Vai quebrando Senhor meu Deus Vai libertando É guerra Senhor Contra as obras do diabo A igreja clama E o Senhor guerreia A igreja clama E o Senhor guerreia A igreja clama E o Senhor guerreia Guerreia Senhor meu Pai Faz uma limpeza Dentro desta casa Sai daí Satanás Você que está escondido Dentro desta casa Você que está escondido Dentro deste quarto Dá o teu grito De derrota Dá o teu grito De derrota Pombagira Dá o teu grito De derrota Maria Padilha Dá o teu grito De derrota Exumulambo Dá o teu grito De derrota Demônio Beuzebú Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Queima Senhor meu Pai Liberta esta pessoa Olha aí Senhor Quantas pessoas Estão com teu nome Oferecido a demônios Quantas pessoas Estão com teu nome Enterrado Num terreiro de macumba Estão com teu nome Senhor Oferecido a sacrifícios A demônios Senhor E a vida desta pessoa Não prospera Esta pessoa Não consegue ser feliz Esta pessoa Está com a tua vida Toda amarrada Mas a tua palavra Vai nos dizer Que o filho do homem Se manifestou Ora Camassobia Oh que coisa linda Meu Pai O filho do homem Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Olha aí Senhor Meu Pai Começa Senhor Meu Pai A desfazer As obras do maligno Senhor Começa Senhor Jesus A desfazer As obras do diabo Começa a desmanchar As obras de Satanás Começa Senhor Meu Pai A desfazer As obras do engano As obras de Satanás Senhor Jesus Eu profetizo Senhor Libertação nesta casa Eu profetizo Senhor Libertação nesta família Eu profetizo Senhor Surpresa Na vida deste irmão Surpresa Na vida desta irmã Eu profetizo Senhor Meu Pai Debaixo da autoridade Do Espírito Santo De Deus Eu lhe peço Senhor Testifica a tua presença Testifica a tua grandeza Testifica o teu poderinho Aonde você está escondido Aonde você está escondido Satanás Pode dar o teu grito De derrota Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Desmancha Senhor Meu Pai Desmancha Senhor Desmancha esta macumba Em nome do Senhor Em nome do Senhor Aonde você está escondido Satanás Você que está escondido Dentro desta casa Senhor Tem pessoas agora Senhor Que estão Senhor Meu Pai Sentindo agora Ânsia de vômito Vontade de vomitar Em nome do Senhor Pai Toca no estômago Desta pessoa Desta pessoa Que está sentindo Ânsia de vômito Agora Senhor Nesta oração Senhor Coloca para fora Esta bruxaria Coloca para fora Senhor Esta macumbaria Coloca para fora Senhor Meu Pai Esta obra do inferno Senhor Toca Senhor No estômago Desta pessoa Faz esta pessoa Vomitar Faz esta pessoa Expelir Senhor Esta bruxaria Esta oferenda Este despacho Este caroço Este nódulo Este cisto Senhor Coloca para fora Senhor Glorifica o teu nome Meu Pai Cura estas pessoas Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor Há pessoas que estão Senhor Meu Pai Completamente Senhor Oprimidas por Satanás Senhor O teu nome Está entrando Dentro desta casa O sangue de Jesus Tem poder Pode dar o teu grito De derrota Satanás O sangue de Jesus Te queima O sangue de Jesus Te derrota O sangue de Jesus Te repreenda O sangue de Jesus Te queima Pode cair por terra Mesmo Porque o Senhor Já te viu Não adianta você se esconder Senhor Aonde o Senhor Me permite chegar Vai queimando Senhor Mandando fogo Senhor Meu Pai Para queimar esta potestade Mandando fogo Senhor Para queimar este espírito Da morte Queima mesmo Senhor Meu Pai Liberta esta pessoa Senhor Meu Deus Liberta este irmão Liberta esta irmã Liberta Senhor Meu Pai Olha aí Senhor Esse espírito de enfermidade Que está escondido No corpo desta pessoa Olha aí Senhor Meu Pai Esse espírito de enfermidade Que está escondido Senhor Dentro desta casa Senhor Senhor Meu Pai Sapeca este demônio Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Saiga de dentro desta casa Saiga Satanás Saiga de dentro deste quarto Saiga do corpo desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Aonde estiver Uma oferenda Aonde estiver Senhor Um despacho Algo oferecido Senhor A demônios A Satanás Senhor Vai queimando Senhor Agora Vai destruindo Senhor Meu Pai Arranca Senhor O nome desta pessoa Olha aí Senhor A família inteira Senhor Meu Pai O nome Senhor Desta família inteira Que está sendo apresentado A demônios Senhor Meu Pai Liberta Senhor Meu Pai Arranca Senhor O nome desta pessoa Este terreiro de macumba Olha aí Senhor Satanás lutando Na mente desta pessoa Olha Satanás Perturbando esta pessoa Olha Satanás Querendo levar esta pessoa Para macumba Querendo levar esta pessoa Senhor Meu Pai Por espiritismo Olha aí Senhor Satanás tentando Ludibriar esta pessoa Mas o sangue de Jesus Tem poder Vai queimando Senhor Meu Pai Liberta mesmo Liberta Senhor Meu Pai Repreende Senhor O espírito da morte É você né Satanás Que estava armando Dentro desta família É você que estava planejando Para derramar sangue Para derramar sangue Ora camasorga Laracanto de comenebia Che de plai angiorga Lubinicandarabia Xergui mantio de plai Assuia Rebacabasubi cantarai Anderrebou Derrebandabia Xandeclama Lubinicandarabia Xergui mantio de plai Assubi canto Xandecanto de cantarabia Em nome do Senhor Em nome do Senhor Meu Pai Liberta esta pessoa agora Espírito Santo Liberta esta pessoa agora Pode dar o teu grito De derrota Satanás Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Pode manifestar Manifesta Satanás Caia de joelho Caia de joelho Perante o grande Deus Em nome do Senhor Até hoje Você oprimiu esta pessoa Até hoje Você oprimiu esta casa Até hoje Você tem oprimido vidas Mas o sangue de Jesus Tem poder Senhor Liberta esta pessoa Porquanto a tua palavra Vai nos dizer Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre Em nome do Senhor Meu Pai Liberta Senhor Jesus Vai libertando Meu Pai Em nome do Senhor Meu Pai Liberta esta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Ajuda Senhor Meu Deus O meu irmão Ajuda Senhor Meu Pai Ajuda Senhor Meu Deus Entra Senhor Ajuda esta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Queima Senhor Jesus Liberta em nome Do Senhor Jesus Cristo Liberta com autoridade Liberta Senhor Meu Pai Quebra Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Saia Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Liberta esta pessoa Liberta este irmão Eu creio no Senhor Que é o Senhor meu Pai Que é Deus de novidade É o Senhor que opera a maravilha É o Senhor que cura Olha aí esta pessoa que está enferma Olha aí esta pessoa que está doente Olha aí esta pessoa que está oprimida Olha aí esta pessoa que não consegue dormir Olha aí Senhor Esta pessoa que está presa no mundo espiritual No mundo espiritual Há um demônio que prende esta pessoa E esta pessoa não consegue se libertar Esta pessoa não consegue Senhor Ser feliz Esta pessoa não consegue Senhor meu Pai Ser feliz Se libertar Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Visita esta pessoa agora Eu lhe peço Senhor Jesus Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa agora Liberta esta pessoa do cigarro Liberta esta pessoa da depressão Liberta esta pessoa da ansiedade Liberta esta pessoa desta angústia Liberta esta pessoa Senhor meu Pai Que está sendo escravizada por Satanás Liberta Senhor Olha aí Pai Quantas pessoas estão deprimidas Oprimidas Depressivas Quantas pessoas Senhor meu Pai Estão Senhor sendo vítimas Das obras das obras do diabo Mas o sangue de Jesus tem poder Queima com poder da tua glória Liberta esta pessoa agora Entra Senhor meu Deus Com providência divina Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Entra Senhor Renova Senhor meu Deus Os meus irmãos Ajuda Senhor meu Pai Levanta Senhor Homens e mulheres Cheios do teu Espírito Santo Levanta Senhor meu Pai Homens e mulheres Cheios da tua presença Senhor Homens e mulheres Com compromisso Senhor Com a tua palavra Compromisso com a tua verdade Em nome do Senhor meu Pai Senhor Jesus Eu lhe peço Senhor Senhor Visita todas estas pessoas agora Visita Senhor meu Pai Todas estas pessoas agora Espírito Santo Homens e mulheres Espírito Santo Olha aí Pai Em nome do Senhor Repreende agora Senhor meu Pai Repreende agora Senhor meu Deus Repreende Senhor meu Pai Repreende Senhor Jesus Repreende este mal agora Em nome do Senhor meu Pai Repreende, joga por terra Repreende agora o espírito da dúvida Repreende agora o espírito da incredulidade Senhor, este demônio Que na hora da oração Ele está atuando na mente desta pessoa Este demônio Que na hora da oração Ele está colocando dúvida Ele está colocando incredulidade Mas o sangue de Jesus tem poder Espírito Santo Queime este demônio agora Repreende este demônio agora Joga por terra este demônio agora Em nome do Senhor Caia por terra Satanás Espírito da dúvida Espírito da incredulidade Senhor meu Deus, queima Senhor meu Pai Liberta esta pessoa desta dúvida Liberta esta pessoa Senhor Desta incredulidade Para que este homem, este ouvinte Esta pessoa agora Tome posse Senhor meu Pai Daquilo que o Senhor tem reservado E preparado Senhor meu Pai Para otorgar sobre a vida desta pessoa Mas o Senhor não opera na dúvida O Senhor não opera na incredulidade Porquanto Ele peça o Espírito Santo Limpa esta pessoa agora Limpa a mente desta pessoa Unge a mente desta pessoa Unge Senhor meu Pai Limpa esta pessoa agora E derrota Senhor Esse espírito da dúvida Derrota Senhor meu Pai Esse espírito da incredulidade Queima ele Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta tua mão meu irmão Levanta em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor meu Pai Senhor meu Pai Nós expulsamos agora Todo espírito da dúvida Todo espírito da incredulidade Senhor meu Pai Esta pessoa que está Arcoxiando em dois pensamentos Senhor Liberta esta pessoa agora Deste demônio Senhor Porquanto estas pessoas agora Vão tomar posse da vitória Vão tomar posse da cura Vão tomar posse Senhor Do milagre Da porta aberta Senhor meu Pai Porquanto Senhor A tua palavra vai nos dizer Que é o Senhor meu Pai Que é galardoador Daqueles que o buscam Senhor nós cremos Senhor meu Pai Ainda que não vejamos Ainda que não seja visível Ainda que não seja tangível Ainda que não podemos ver Com os nossos olhos naturais Nós cremos pelo poder da fé Que estamos sendo alcançados Por aquele que é grande Por aquele que é poderoso Por aquele que é perfeito E nós te pedimos agora Senhor meu Pai Entra com providência Levanta tua mão meu irmão Começa a tomar posse Você que precisa de cura Receba a cura Você que precisa de libertação Receba a libertação Você que precisa de renovo Receba a renovo Você que precisa de uma porta aberta Receba a porta aberta Você que precisa da graça do Senhor Da grande intervenção divina Do Senhor sobre a tua vida Levanta tua mão Em nome do Senhor Jesus Cristo Começa a tomar posse pela fé Começa Eu profetizo Senhor Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Levante e anda Levante e anda Em nome do Senhor Senhor Toca nesta pessoa Toca Senhor Toca na saúde Nesta pessoa Toca nos ossos Toca Senhor Toca nas articulações Toca Senhor Meu Pai Toca nos tendões Toca Senhor Meu Deus Vai tocando nesta pessoa Vai libertando esta pessoa Toca Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Fortalece estes ossos Fortalece a musculatura Fortalece os tendões Fortalece os ligamentos Toca Senhor Meu Pai Toca na mente desta pessoa Toca Senhor No sangue Toca Senhor Meu Pai Vai tocando Repreende este mal Repreende este esporão Repreende esta hérnia Repreende este caroço Repreende este tumor Repreende Senhor Esta doença Esta infecção Esta inflamação Senhor Toca Senhor Toca Senhor Meu Pai Toca em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Toca Senhor Toca nos olhos Desta pessoa Repreende esta enfermidade Nos olhos Repreende este glaucoma Repreende esta catarata Repreende Senhor Esta enfermidade No nervo óptico Repreende Senhor Esta dor No globo ocular Senhor meu Pai Em nome do Senhor Toca na visão Desta pessoa Restitui Senhor Meu Pai A visão desta pessoa Senhor meu Deus Olha aí meu Pai Esta pessoa Que está perdendo A sua visão Esta pessoa Que tem Senhor Meu Pai Apenas Senhor Uma pequena porcentagem De visão Mas eu creio Senhor meu Pai Debaixo da autoridade Do Espírito Santo Eu profetizo Em nome do Senhor Porque eu creio Meu Senhor Que é o Senhor Que ainda Opera milagre E eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Volta a enxergar Senhor Limpa a visão Desta pessoa Repreende este glaucoma Repreende esta catarata Repreende esta perda De visão Coloca as tuas mãos Coloca as tuas mãos Senhor meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca nesta pessoa Eu creio no Senhor É o Senhor Que dá visão ao cego Eu creio no Senhor Meu Pai É o Senhor Que levanta paralítico Eu creio no Senhor Meu Deus É o Senhor Que faz o coxo andar É o Senhor Meu Pai É o Senhor Que opera estas maravilhas É o Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Vai operando o milagre Vai glorificando o teu nome Vai Senhor Meu Pai Magnificando o teu nome Glorificando Libertando Em nome do Senhor Toca Senhor Toca na audição Desta pessoa Repreende Senhor Meu Pai Esse espírito de surdez Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu creio Que o Senhor Ainda Destrava a audição Do surdo Eu creio Senhor Meu Pai Que o Senhor Ainda Destrava a audição Do surdo Em nome do Senhor Eu profetizo Volta a escutar Eu profetizo Volta a escutar Eu profetizo Volta a escutar Toca Senhor No ouvido Desta pessoa Senhor Meu Pai Destrava agora A audição Desta pessoa Em nome de Jesus Volta a escutar Em nome do Senhor Jesus Cristo Volta a escutar Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Toma posse Do teu milagre Em nome do Senhor Olha aí Pai Esta pessoa Que está entrevada Numa cadeira de roda Esta pessoa Que já não consegue Andar sozinha Esta pessoa Que só pode andar Com auxílio de muleta Auxílio de bengala Auxílio de andador Esta pessoa Senhor Que está com as tuas pernas Paralisada Esquecida Adormecida Atrofiada Mas o sangue De Jesus Tem poder Toca na perna Desta pessoa Eu creio Senhor Meu Pai É o Senhor Que levanta Levanta esta pessoa Agora No nome do Senhor Jesus Cristo Larga esta muleta No nome do Senhor Jesus Cristo Levanta desta cadeira No nome do Senhor Jesus Cristo Levanta deste leito Em nome do Senhor Jesus Cristo Tenga as tuas pernas Fortalecida Olha aí esta pessoa Que tem Senhor Uma perna menor Do que a outra Esta pessoa Que tem Senhor Uma perna Mais curta Do que a outra Senhor Coloca esta perna No lugar Senhor Meu Pai É o Senhor Que fez o osso Toca no femo Desta pessoa Toca Senhor Na tíbia Senhor Estica Senhor Meu Pai Esta perna Coloca esta perna No lugar Esta pessoa Que anda com Sapato especial Esta pessoa Que anda Senhor Meu Pai Ora Camassorga Esta pessoa Que precisa De palmilha Senhor Meu Deus Para colocar No calçado Porquanto a tua Perna É menor Do que a outra Senhor Meu Pai Estica Senhor Estica este osso Em nome do Senhor Toca nos ligamentos Toca nos tendões Toca Senhor Toca em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu creio Senhor Meu Pai Porquanto o Senhor O Senhor O Senhor Nos deu Autoridade Para orar Pelos enfermos O Senhor Me deu Autoridade O Senhor Nos deu Autoridade Para profetizar A cura Para profetizar Milagre Para profetizar A bênção Eu lhe peço Senhor Manifesta Esta grandeza Ora La cama Subicanta Rábia Senhor Inflama Senhor Espírito Santo Inflama A fé Desta pessoa Enche esta Pessoa De coragem Enche esta Pessoa Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus De convicção Ei Levanta em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Toca na coluna Desta pessoa Toca Senhor Meu Pai Toca Nas vértebras Toca Senhor No coração Toca Senhor No sistema Respiratório Toca Senhor Meu Pai No sistema Senhor Meu Pai Vai tocando Senhor Liberta Estas pessoas Toca Senhor Nas vigas Respiratórias Toca Senhor No seio Da face Repreende Esta sinusite Repreende Senhor Meu Pai Repreende Senhor Jesus Repreende Este mal Repreende Esta febre Alta Repreende Senhor Meu Deus Repreende Senhor Toca Senhor Meu Pai Nas coronárias Toca No sistema Senhor Jesus Circulatório Sistema Nervoso Em nome Do Senhor Restitui A saúde Desta pessoa Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Senhor Toca No pulmão Toca Senhor Repreende Esta penamonia Repreende Esta bronquite Repreende Este chiado Alaba Suricanta Arábia Esta pessoa Que sofre Senhor Meu Deus Com bronquite Esta pessoa Que tem que usar Senhor Senhor Meu Deus Bombinha Senhor Meu Pai Senhor Para que possa Respirar Liberta Esta pessoa Toca No pulmão Desta pessoa Limpa Senhor Lava O pulmão Desta pessoa Toca Senhor Toca No fígado Repreende Esta gordura No fígado Toca Senhor Toca Senhor Queima Senhor Meu Pai Queima Senhor Esta pedra Pedra Na vesícula Senhor Jesus Pedra Nos rins Em nome Do Senhor Liberta Esta pessoa Eu creio Senhor Meu Pai Liberta Senhor Toca No pâncreas Toca Senhor Meu Pai Toca No útero Toca Senhor No ovário Toca Senhor Na próstata Toca Senhor Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Vai tocando Senhor Vai operando Milagre Vai operando Milagre Repreende Esta enfermidade Esse espírito De enfermidade Que está escondido No corpo Desta pessoa Saia Satanás Vai embora Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Seja curado Se você crer Levanta tua mão E toma posse Eu profetizo Caroços Desapareçam Eu profetizo Tumores Desapareçam Eu profetizo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Enfermidades Batam em retirada Em nome Do Senhor Jesus Cristo Saia Em nome Do Senhor Espírito Santo Ativa a fé Desta pessoa Para procurar A doença Ativa a fé Desta pessoa Para procurar A dor Espírito Santo Toca nesta pessoa Espírito Santo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Ativa a fé Desta pessoa Para receber A cura Ativa a fé Desta pessoa Para receber O milagre Ativa a fé Desta pessoa Para tomar posse Agora Espírito Santo Manifesta Espírito Santo Senhor Eu oro Por cura Por quanto É o Senhor Que cura Eu oro Por milagre Por quanto É o Senhor Que opera Milagre Eu oro Senhor Meu Pai Por maravilha Por quanto É o Senhor Que opera Maravilha Senhor Jesus Entra com providência Pai Testifica Teu nome Senhor Jesus Para testemunho E glória Do teu santo nome Porque toda honra Toda glória Todo louvor Toda exaltação Somente ao Senhor E eu lhe peço Agora Senhor Meu Pai Cura Cura estas pessoas Liberta mesmo Senhor Meu Pai Que haja Senhor Grandes testemunhos Que haja Senhor Meu Pai Muitos testemunhos Através Senhor Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Que haja Testemunhos Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo Que haja Grandes testemunhos Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Entra com providência Em nome do Senhor Meu Pai Opera Senhor Jesus Opera Para a vida Senhor Meu Pai Ajuda esta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Frustra Senhor Todos os planos De Satanás Toda arquitetação Senhor Toda organização Toda ferramenta Preparada Contra a vida Dos meus irmãos Seja queimado Pelo poder Da glória Senhor Toda armadilha Toda emboscada Senhor Jesus Feita Senhor Meu Pai Contra a vida Deste irmão Contra a vida Desta irmã Senhor Jesus Queima Agora Senhor Meu Pai Repreende Anula Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Anula Senhor Meu Deus Anula Senhor Meu Pai Vai queimando Senhor Meu Deus Vai frustrando Senhor Toda ferramenta Preparada Contra a vida Dos meus irmãos Não prosperará Senhor Emboscada Senhor Orcilada De acidente Senhor Bala perdida Senhor As arquitetações Do maligno Senhor Que tem arquitetado Contra a vida Deste irmão Contra a vida Desta irmã Ainda ao decorrer Deste dia Estava tudo Preparado Organizado Estava tudo pronto Para haver Derramamento De sangue Estava tudo pronto Para haver tristeza Estava tudo pronto Para haver morte Porquanto a tua palavra Vai nos dizer Que o nosso inimigo Ele veio Para matar Roubar E destruir Mas o Senhor Veio Para dar vida E vida com abundância Eu lhe peço agora Senhor Em nome de Jesus Eu profetizo Vida abundante Sobre a vida Dos meus irmãos Todas as arquitetações De Satanás Canceladas Anuladas Frustradas Queimadas Repreendidas Destruídas Pelo poder Do sangue Do Senhor Jesus Cristo Espírito da morte Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito maligno Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Liberta Senhor Todas estas pessoas Senhor Meu Pai Senhor No lugar da tristeza Eu profetizo Que haverá Alegria Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor No lugar da tristeza Que ia acontecer Contra a vida Desta pessoa Eu profetizo Alegria Senhor Meu Pai Novidade Surpresa Restituição Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Levanta tua mão Irmão Em nome do Senhor Toma posse Em nome do Senhor Senhor Toca nesta pessoa Meu Pai Toca Senhor Toca neste ouvinte Toca nesta irmã Toca agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Senhor Meu Deus Entra com providência La cama subcanta Subconda E revantabia Em nome do Senhor Meu Pai Senhor Toca Senhor Liberta estas pessoas Senhor Meu Pai Eu oro por vida Eu oro por pessoas Eu oro por família Eu oro Senhor Pelos meus irmãos E lhe peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Entrega a bênção Porquanto a tua palavra Vai nos dizer Que tudo é possível Aquele que crer Se creres Verás a glória De Deus Eu creio Rabá Sui Que levou Derrebam Derrebam Dabia Glorifica o teu nome Senhor Há um peso Na autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Não há demônio Que possa resistir Senhor Derrama a tua cavote Derrama a tua cavote Derrama Senhor A tua glória pesada Sobre a nossa vida Senhor Meu Pai Batiza com teu Espírito Santo Olha em esta pessoa Meu Pai Que tem Senhor E almeja Anseia Falar Senhor Em mistério Com o Senhor Esta pessoa Meu Pai Que tem Senhor Meu Pai O desejo De ser batizado Com o Espírito Santo Esta pessoa Meu Deus Que tem o desejo De receber Os dons de língua Esta pessoa Que tem o desejo De falar Variedades de língua Repartidas Como de fogo Senhor Meu Pai Toca Senhor Meu Pai Espírito Santo Olha quantas pessoas Senhor Estão aqui Senhor Buscando uma vida espiritual Profunda E que coisa linda Senhor Meu Pai É saber que a igreja ora E o Senhor surpreende É saber que a igreja ora E o Senhor guerreia Que coisa linda Que coisa linda Senhor Meu Pai É termos a certeza Que o Senhor Está trabalhando Senhor Jesus Em favor da vida Dos meus irmãos Que coisa linda Senhor Meu Pai É termos a certeza Que estamos Senhor Meu Pai Sendo alcançados Pela Tua misericórdia Que estamos sendo Senhor Alcançados Pelo Teu poderinho Pai Em nome do Senhor Pai Eu lhe peço Em nome de Jesus Toca nesta pessoa Toca Senhor Meu Pai Toca neste irmão Toca nesta irmã Senhor Meu Pai Glorifica o Teu nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós expulsamos agora Todo mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome de Jesus Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo mal Toda seta Dardo Flecha Lança Toda investida Do maligno Em nome do Senhor Jesus Cristo Saia Em nome de Jesus Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta Tua mão E toma posse Em nome do Senhor Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor Todos os inscritos Senhor Meu Pai Todos os inscritos Deste canal Chegou Senhor O momento Senhor Meu Pai De apresentar Todos os inscritos Deste canal Senhor Jesus É o Senhor Que conhece Senhor Cada um dos inscritos Deste canal E eu apresento Ao Senhor Agora Por quanto o Senhor Tem colocado no meu coração De estar Senhor Apresentando os inscritos Deste canal Senhor Homens e mulheres Que vieram direcionados Pelo Espírito Santo E estão aqui Comigo Senhor Diga após Diga Orando Clamando Pedindo Buscando Perseverando E eu apresento Ao Senhor Não conheço Estas pessoas Mas o Senhor Conhece Não sei aonde mora Se é no Brasil Ou se é fora do Brasil Mas o Senhor Sabe Conhece Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu lhe peço Agora Uma bênção Toda especial Senhor Sobre a vida Senhor Dos inscritos Deste canal Eu lhe peço Senhor Abre a janela Do céu Abre Senhor Dos teus celeiros E derrama Dos teus tesouros Sobre a vida De todos os inscritos Do canal Todos os inscritos Deste canal Estão Senhor Debaixo De proteção espiritual E os planos De Satanás Estão sendo Desfeitos Repreendidos Anulados Queimados Pelo poder Da glória Do Senhor Senhor Eu oro por todos Eu oro Pelos inscritos E oro Pelos não inscritos Mas este É o momento De apresentar E eu lhe peço Senhor Uma bênção Especial Para os inscritos Deste canal Senhor Visita eles agora Como uma flecha Como um raio Vai de encontro Estas pessoas agora Porque o Senhor É Deus de perto E é Deus de longe Há inscritos Que estão dormindo Há inscritos Que não estão aqui Mas estão sendo Alcançados agora Porque Tu és Deus Que visita Senhor Meu Pai Tu és Deus Que protege Esconde E eu lhe peço Agora em favor Dos inscritos Senhor Entra com providência Senhor E não somente Pela vida Dos inscritos Deste canal Mas Senhor Através dos inscritos Deste canal Toda tua casa Está sendo beneficiada Toda tua família Toda tua parentela Todo teu lar Está sendo Beneficiado Pelo poder Pelo poder De Deus Senhor Entra com providência Frustra os planos De Satanás Senhor Abre porta Senhor Para este inscrito Senhor Meu Pai Entrega a chave Senhor Meu Pai Abre porta Responde Senhor A oração O propósito O sonho O projeto Senhor Meu Pai Dos inscritos Deste canal Eu lhe peço Em nome de Jesus Pai Para testemunha Glória Do teu santo nome Surpreende Senhor Com bênçãos Surpreende Com novidade Surpreende Alegra O coração Dos inscritos Senhor Renova Senhor Meu Pai E otorga Senhor Meu Deus A tuas bênçãos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu abençoo Todos os inscritos Deste canal Eu abençoo Senhor Todos os inscritos Deste canal Senhor Sejam Abençoados Pelo poder De Deus Acobertados Pelo sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entrega Senhor A tua bênção E a tua vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Todos os meus irmãos Todas estas pessoas Estão agora Abençoadas Pelo poder De Deus E todo o mal Repreendido Em nome de Jesus Saia E você levanta Sua mão E diga Amém Toma posse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que quer Entrar em contato Com o pastor Michel Carlos Anota o nosso WhatsApp 27 999 34 30 60 Esse é o WhatsApp Do pastor Do pastor Do pastor Do pastor Em nome de Jesus Recebeu Bens Foi renovado Foi batizado Foi curado Procura sua dor Procura o caroço Nódulo Cisto A hérnia O tumor O tumor Procura Faz o movimento Que você não podia Fazer Abaixa Levanta Em nome de Jesus Apalpa Procura Pastor Eu fui curado Conta Porque a glória É do Senhor Jesus Procura em nome de Jesus Pastor Na hora da oração Eu manifestei Eu senti Ânsia de vômito Eu vomitei Senti arrepio Calafrio Vivuto Dentro da minha casa Fiquei com medo Pastor Conta O que aconteceu Na hora da oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque Jesus está operando Pastor Na hora da oração Eu fui batizado Na hora da oração Eu recebi os dons de língua Na hora da oração Pastor Eu fui renovada Renovado Ou seja Conta Tudo o que aconteceu Na hora da oração Porque Toda a honra e toda a glória Somente ao Senhor Jesus Cristo Conte o seu testemunho Entre em contato Diga Porque o nome de Jesus Precisa ser glorificado Que Deus abençoa Em nome de Jesus Glória a Jesus Graças a Deus Glórias ao Pai Glórias ao Filho Glórias ao Espírito Santo de Deus Mas graças damos a Deus Que nos dar a vitória Glória pelo nosso Senhor Pelo nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Rei da Glória Honras e glórias Ao nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Por mais esta rica oportunidade Que o Senhor Jesus Nos concede De estarmos Diante Da Tua presença Na presença Do Deus Na presença Do Deus Pai Na presença Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Senhor Jesus Pedimos ao Senhor Pai Perdão Dos nossos pecados Por gestos Atitudes Obras Palavras Pensamentos Olhares Tudo quanto Senhor Jesus Temos feito Senhor E praticado Que tem Senhor Entristecido Teu Santo Espírito Meu Deus Senhor Jesus Santifica-nos Em verdade Pois a Tua Palavra É a verdade Senhor Santifica-nos Senhor Meu Deus Diante Da Tua presença Lava-nos Senhor Jesus E verdadeiramente Seremos limpos Senhor Meu Pai Enche-nos Senhor Meu Deus Do Teu Poder Da Tua Graça Da Tua Virtude Senhor Troca Senhor Jesus As nossas Vestiduras Enche-nos Senhor Meu Pai Da Tua Misericórdia Senhor Jesus Senhor Meu Deus Olha aí Senhor Meu Pai Todos os Meus Irmãs Que estão Comigo Senhor Dentro Senhor Jesus Deste Clamor Homens Mulheres Jovens Adolescentes Senhor Meu Deus Senhores Anciões Senhor Vidas Meu Pai Que tem sido Senhor Atraídas Direcionadas Senhor Conduzidas Pelo Teu Santo Espírito E estão Comigo Senhor Em oração Estão Comigo Senhor Meu Pai Buscando A Tua Presença Senhor Jesus Senhor Nós lhe pedimos Senhor Meu Pai Senhor Alcança Alcança Senhor Jesus Pela Tua Infinita Misericórdia Senhor Alcança Nos Senhor Jesus Pela Tua Bondade Meu Pai Alcança Nos Senhor Meu Deus Através Da Autoridade Do Nome Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meu Pai Senhor Jesus Cremos Senhor Meu Deus No Poder Da Oração Nós Cremos Senhor Meu Pai E por Quanto Cremos Senhor É que Estamos Aqui Senhor Jesus Todos os Dias Senhor Meu Pai Rogando A Tua Grandeza Perseverante Na Tua Presença Invocando O Teu Poderinho Invocando Senhor Meu Pai A Tua Presença Senhor Jesus Senhor Eu apresento Ao Senhor Meu Pai A vida Dos meus Irmãos Eu apresento Ao Senhor Meu Pai A causa Dos meus Irmãos Eu apresento Senhor Jesus O projeto Sonho Eu apresento Diante Do Teu Altar Senhor A vida De cada Uma Destas Pessoas Senhor Que Tem sido Senhor Alcançada Pelo Espírito Santo Que Tem sido Senhor Alcançada Pelo Poder De Deus Que Tem sido Senhor Meu Deus Atraída Senhor Pelo Espírito Santo Meu Pai Senhor Ajuda Senhor Meu Deus Os meus Irmãos Pai Eu apresento Diante Da Tua Presença Os pedidos De oração Pedido Senhor Diversificados Pedido Senhor Variados Senhor Meu Pai Pedido Senhor Jesus Que Tem sido Depositado Senhor Jesus No altar Que Tem sido Colocado Senhor Meu Deus Diante Da Tua Presença Diante 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 Da Tua Face Diante Do Teu Poderinho Diante Da Tua Grandeza Oh Espírito Santo Que Coisa Linda Senhor Meu Pai É termos Senhor Meu Deus Esta Comunhão Que Coisa Linda Senhor Meu Pai É termos Senhor Jesus A Convicção A Certeza Senhor Meu Pai Comunhão Com Deus Pai Com Deus Filho E com Deus Espírito Santo E estamos Certos Senhor Jesus Que O Senhor Meu Pai Estar Bem Atento Senhor Meu Deus Para Este Clamor É o Senhor Meu Pai Que Estar Senhor Jesus A Senhor Bem Atento Senhor Jesus Na Oração Deste Irmã Na Oração Desta Irmã Senhor Meu Pai E É o Senhor Meu Deus Que Está Trabalhando Senhor Em Favor Da Causa Dos Meus Irmãos Ora Camassui Que Lebon De Rebandabia Che Ergue Mantio De Playa Andiopia Che De Playa Sub Cantarabia Ergue Ande Rebou De Rebandabia Em Em Nome Do Senhor Meu Pai Estende Senhor Meu Deus A Tuas Mãos Senhor Meu Pai Olha Senhor Meu Deus Os Meus Irmãos Que Estão Senhor Jesus A Senhor Entrando Senhor Na Dimensão Da Fé Entrando Senhor Meu Pai Diante Do Teu Altar Entrando Senhor Meu Deus Senhor Em Súplica Em Clamor Meu Pai Na Tua Presença Se Humilhando Senhor Jesus Na Presença Rogando Senhor Meu Pai A Tua Grandeza Ora Camassobia Xande Canta Subicom Enébia Xergui Mantio De Playa Subia Xergui Ande Canta Sorgia Laracai Ande Ode Camassobia Ande Clama Nubinicam Darabia Cheique Lebon De Rebo De Rebandabia Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Meu Deus Nós Cremos Senhor Cremos Senhor Meu Pai Na Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Pai Vai de Encontro Aos Meus Irmãos Senhor Jesus Entra Senhor Com Providência Sobre Esta Petição Entra Senhor Meu Pai Com Providência Sobre Esta Causa Entra Senhor Meu Deus Com Providência Senhor Na Causa Dos Meus Irmãos Senhor Pessoas Meu Pai Que Estão Levantando Nas Tuas Mãos Peça De Roupa Documento Fotografia Carteira De Trabalho Certidão De Casamento Senhor Número De Processo Senhor Meu Deus Pessoas Senhor Meu Pai Que Estão Rogando Ao Senhor Porque Sabem Senhor Meu Deus E Crem Senhor Meu Pai A Senhor No Poder Que Há No Nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Nós Cremos Senhor No Poder Da Oração Nós Cremos Senhor Meu Pai No Grande Agir Do Senhor Por Quanto Senhor A Tua Palavra Vai Nos Dizer Que A Oração De Um Justo Pode Muito Nos Teus Efeitos Senhor Meu Pai Olha Senhor Esta Multidão Senhor Meu Pai Multidão De Justos Senhor Meu Deus Aquele Senhor Homens E Mulheres Que Foram Justificados Senhor Meu Pai Pelo Sangue Do Senhor Jesus Cristo Lavados Remidos Senhor Meu Deus Através Da Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Pelo Poder Do Sangue Ora Camassorgia Laracanto De Condé Rebandabia Xergui Mantio De Plai Gandiopia Xandecanta Subicand Arábia Alabaçou Derrebou Derrebandabia Xandecanta Subicand Arábia Senhor Meu Pai Vai de Encontro Senhor Meu Deus Aos Meus Irmãos Senhor Senhor Todos Os Pedidos De Oração Pedidos Senhor Meu Deus Diversificados Pedidos Variados Senhor Meu Pai Senhor Eu Reconheço Meu Pai A Minha Limitação Senhor Sou Homem Senhor Jesus Limitado Senhor Meu Pai Mas Estou Aqui Senhor Debaixo De Uma Responsabilidade Foi O Senhor Que Me Plantou Aqui O O Racamanto De Canta Sorgia Naragai Andebia Calabaia O Racamassui Que Lebonte Rebandabia E Aqui Estou Senhor Meu Pai Debaixo Da Autoridade Do Espírito Santo Estou Aqui Senhor Meu Pai Orando Por Vidas Intercedendo No Nome Do Senhor Jesus Cristo Rogando A Tua Grandeza Porque Eu Creio Senhor Meu Pai No Poder Na Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Enquanto Senhor Estamos Invocando A Tua Grandeza É O Senhor Que Está Trabalhando É O Senhor Que Está Operando É O Senhor Que Estar Manifestando A Tua Grandeza Manifestando O Teu Poder Alcançando Vida Senhor Meu Pai Através Da Autoridade Daquele Que É Perfeito Daquele Que É Poderoso Daquele Que É Inerrante Daquele Que Tudo Ver Daquele Que Tudo Contempla Daquele Que Tudo Enxerga O Deus Que Tudo Sabe O Deus Que Sonda Pensamento O Deus Que Esquadrilha Coração E Nós Nós Lhe Pedimos Senhor Meu Pai Senhor Testifica Senhor Meu Deus A Tua Presença Pai Uma Vez Mas Eu Peço Senhor Me Direciona Senhor Através Senhor Meu Pai Do Teu Santo Espírito Me Impulsionando Senhor Através Do Poder Do Espírito Santo Colocando Me Dirigindo Senhor As Palavras Senhor Meu Deus Na Minha Boca Através Da Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Que Estas Palavras Senhor Através Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Venga Senhor Alcançar Vidas E Que Uma Vez Mais Senhor O Teu Nome Seja Glorificado Exaltado Magnificado Cultuado Celebrado Aplaudido Senhor Meu Pai Senhor Testifica Tua Presença Meu Pai Ajuda Esta Pessoa Olha Senhor Meu Deus Os Meus Irmãos Senhor Meu Pai Que Estão Senhor Rompendo Em Fé Que Estão Comigo Progredindo Que Estão Comigo Perseverantes Que Estão Comigo Senhor Perseguindo Na Tua Presença Por Quanto Senhor Foram Senhor Alcançados Pelo Espírito Santo E Foi Senhor Meu Pai O Teu Santo Espírito Que Ativou A Fé Deste Irmã Foi O Teu Santo Espírito Senhor Que Ativou A Fé Desta Irmã Homens E Mulheres Senhor Meu Pai Que Tem Senhor Convocado Homens E Mulheres Para Oração Para Peleja Para Batalha Para Confronto Senhor Meu Deus Por Quanto Senhor Estamos Aqui Senhor Meu Pai Em Peleja Batalha Estamos Senhor Diante Do Teu Altar Invocando A Tua Grandeza Ora Cabacebia Xande Canta Subicanda Arábia Xergui Mantu De Plagam Jobia Ergui Ande Canta Sorgia Lubinicanda Arábia Charabacanto De Condereban De Rebandabia Lerg Mantu De Plagam Joe Xande Canta Sui Que Lebanda Arábia Senhor Meu Deus Olha Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Que Estão Aqui Comigo Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Meu Deus Que Estão Senhor Lutando Senhor Lutando Pela Tua Benção Lutando Senhor Meu Deus Pelo Teu Projeto Lutando Senhor Meu Pai Pela Tua Família Oracaba Sorgia Lubinicanda Arábia Xergui Mantu De Plagam Jobia Xandecanto De Canta Suri Calabanda Arábia Ergui Ande Rebou De Rebandabia Em nome Do Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Meu Deus Que Estão Senhor Com Propósitos Estabelecidos Meu Pai Diante Do Teu Altar Homens E Mulheres Senhor Meu Deus Que Estabeleceram Um Propósito Senhor Meu Pai Que Muito Agradou O Teu Santo Espírito Senhor Um Propósito Senhor Meu Pai Diante Do Teu Altar Senhor E Estão Senhor Lutando Pelejando Senhor Meu Pai Machando E Dando Glória Senhor Na Tua Presença Senhor Meu Deus Eu Peço Senhor Meu Pai Entra Com Providência Testificando A Tua Presença Tocando Nesta Pessoa Tocando Neste Irmão Tocando Nesta Pessoa Agora Senhor Meu Deus A Tua Palavra Vai Nos Dizer Que Estes Sinais Seguirão Aqueles Que Crerem Senhor Meu Pai Aqui Está Senhor Meu Deus Homens E Mulheres Que Estão Senhor Meu Pai Avançando Na Tua Presença Homens E Mulheres Que Estão Senhor Meu Pai Entrando Na Dimensão Da Fé Entrando Senhor Meu Pai Tocando No Teu Manto Tocando Na Tua Orla Senhor Meu Deus Estamos Em Guerra Estamos Senhor Meu Pai Em Peleja Estamos Em Batalha Senhor Jesus E Temos A Ciência Senhor Que É O Senhor Meu Pai Que Peleja Por Nós É O Senhor Meu Deus Que Está Operando Senhor Em Favor Daqueles Que Em Te Confiam É O Senhor Pai Que Está Manifestando A Tua Grandeza É O Senhor Meu Deus Que Está Operando Senhor Jesus Por Divina Misericórdia Senhor Aonde O Senhor Sopra Esta Oração Aonde O Senhor Me Permite Chegar Aonde O Senhor Me Leva Através Das Ondas Sonoras Desta Transmissão Eu Lhe Peço Senhor Meu Pai Por Quanto Senhor Nós Não Estamos Aqui Fazendo Menção Em Nome De Homens Não Estamos Aqui Senhor Meu Pai Invocando Senhor Meu Deus Nome Senhor De Homens Mas Nós Estamos Aqui Senhor Firmes Estabelecidos Diante Da Tua Presença Com Uma Fé Inabalável Na Tua Presença Segura Fazendo Menção Através Da Autoridade Daquele Que Santo Fazendo Menção Através Da Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Uns Confiam Em Carros E Cavalos Tomam Posse De Arcos E Flecha Mas Nós Estamos Aqui Fazendo Menção No Nome Do Deus Todo Poderoso Nós Estamos Aqui Meu Pai Invocando A Tua Grandeza Invocando O Teu Poderinho Invocando Senhor A Tua Majestade Por Quanto Senhor Nós Cremos Senhor Meu Pai No Deus Que Opera No Deus Que Cura No Deus Que Liberta No Deus Que Transforma No Deus Que Opera Milagre Nós Cremos Senhor Meu Pai Cremos Senhor Por Quanto A Tua Palavra Vai Nos Dizer Meu Pai Que Estes Sinais Seguirão Aos Que Crerem Senhor Meu Pai Espírito Santo Ativa Espírito Santo Ativa A fé Desta Pessoa Agora Para Receber O Milagre Para Receber A Cura Para Receber A Liberta Toca Nesta Pessoa Ativa Espírito Santo A fé Deste Irmão A fé Desta Irmã Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Liberta Esta Pessoa Senhor Desta Doença Liberta Esta Pessoa Desta Depressão Liberta Esta Pessoa Desta Ansiedade Liberta Esta Pessoa Senhor Deste Espírito De Enfermidade Liberta Senhor Meu Pai Toca Nesta Pessoa Eu Crego Senhor Meu Pai Nós Cremos Senhor Jesus E Por Quanto Cremos É Que Estamos Aqui Meu Pai Orando Senhor Invocando A Tua Presença Por Quanto Senhor É A Tua Presença Que Cura É A Tua Presença Que Liberta É A Tua Presença Senhor Que Desmancha As Sobras Do Maligno É A Tua Presença Meu Pai Que Opera Milagre É A Tua Presença Senhor Jesus Que Opera Coisas Linda Na Vida Daquele Que Crê Em Nome Do Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Alcança Senhor Meu Deus Os Meus Irmãos Alcança Senhor Alcança Senhor Meu Pai Alcança Esta Pessoa Agora Alcança Senhor Meu Deus Otorga Senhor Otorga Esta Vitória Sentence Esta Cura Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu lhe peço Em Nome Do Senhor Meu Pai Abre Senhor A Janela Do Céu Abre Senhor Jesus As Janelas Do Céu Senhor Meu Pai A Senhor Estende Senhor A Tuas Mãos Senhor A Tua Palavra Vai Nos Dizer Que As Tuas Mãos Não Estão Encolhidas Para Que Não Possa Salvar Nem Os Teus Ouvidos Agravado Para Que Não Possa Senhor Escutar Senhor Meu Deus Estende As Tua Mãos Senhor Por Quanto Meu Pai Estamos Senhor Jesus Nos Humilhando Diante Da Tua Presença Estamos Senhor Descendo Quantas Pessoas Estão Com As Tua Mãos Levantadas Para O Alto Senhor Meu Pai Se Rendendo Diante Do Senhor Se Rendendo Senhor Meu Pai Se Colocando 100% Na Dependência Do Espírito Santo Se Colocando 100% Na Dependência Do Deus Trino Na Dependência Do Deus Pai Do Deus Filho E Do Deus Espírito Santo Senhor Somos Completamente Dependentes Do Senhor Por Quanto A Tua Palavra Vai Nos Dizer Sem Mim Nada Podeis Fazer Pai Opera Senhor Meu Deus Opera Senhor Em Favor Da Causa Do Meu Irmão Abre Esta Porta Quebra Senhor Meu Pai Quebra Senhor Jesus Toda Corrente Quebra Senhor Este Ferrolho Quebra Senhor Este Cadeado Quebra Senhor Meu Pai Ah Senhor Meu Deus Esta Obra Maligna Senhor Que Está Prendendo Esta Pessoa Que Não Deixa Senhor Esta Pessoa Ser Feliz Que Não Deixa Senhor Esta Pessoa Prosperar Que Não Deixa Senhor Meu Pai Esta Pessoa Senhor Progredir A Tua Presença Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Ora Cama Sorga Laracanto De Canta Sub Nábia Xergui Mantio De Playa Andiobia Xergui Ande Canta Suri Calabanda Arábia Xande Canto De Clama Numini Candarábia Ergui Mantio De Playa Subia Cheique Lebon Terreban Derrebandabia Ergui Micanto De Canta Sorga Xande Rebou Terrebandabia Xergui Mantio De Playa Andiobia Senhor Meu Deus Testifica Senhor Meu Pai Testifica Tua Presença Testifica Tua Grandeza Testifica Senhor Meu Pai A Tua Presença Entra Senhor Dentro Desta Casa Agora Senhor Liberta Esta Pessoa Liberta Senhor Meu Pai Entra Senhor Dentro Deste Quarto Entra Senhor Dentro Deste Apartamento Entra Com Providência Dentro Desta Sala Entra Com Providência Aonde O Senhor Nos Leva Através Da Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Lhe Peço Senhor Para Testificação E Glória Do Do Teu Santo Nome Senhor Testifica Tua Presença Então Pé Tua Sala